Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Por que você não percebe que eu sou aquele menino que cresceu te adorando? A surpresa de Fernanda. O que o homem misterioso tá fazendo aqui? Na hora mais importante. Aceita Adriano como seu esposo? Eduardo ainda alimenta uma esperança. Uma palavra sua me libertaria do inferno no qual eu caí. Nesta segunda, 15 pra 6 da tarde. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.